Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Melhorei de cenário aqui, né, rapaz? Olha, nossa senhora, que sonho estar aqui. Achei aqui. Seu cenário é bonito, né? Muito obrigado, muito obrigado. Gente, ó, hoje eu trouxe aqui o Michel pra gente fazer uma... Como é que eu vou dizer? Porque vocês gostam de discordar de mim, dos meus top coisas, dos meus top desenhos. Eles me xingavam tanto, você não tem noção da hora que eu falei dos top desenhos lá, e eles me xingaram bastante, sabe? Mas eu acho que eu vou me identificar com a sua audiência. O top filmes da sessão da tarde. É, mas eu já tô vendo o que vai acontecer aqui hoje. Vai ser parecido, eu acho. Então, ele e a Bárbara hoje vão aqui me detonar, porque eu e o Michel do canal Série Maníacos vamos falar dos top 7 piores séries de todas, segundo a minha opinião. Segundo especificamente a minha opinião. Não tem nenhum embasamento científico aqui, mas eu acho que vai ser legal, né? É o que importa. Michel, mas fala do seu canal, meu filho. Como é que eu? Olha, muito obrigado. Série Maníacos é um canal, assim, dedicado 100% a séries. Eu não falo de filme, não falo de cultura pop, de quadrinhos, falo de séries. Você não gosta de filme também? Eu gosto de filme. Eu comento Oscar, mas o negócio no canal é Série Maníacos, então lá no podcast, no Derivado Cast, não falando de nada, lá a gente fala de filme, lá é mais abrangente. Mas no canal, no Série Maníacos, é só séries. Então você tá preparado para tomar um das minhas séries que eu não gosto nem a pau? Eu já tô sentindo, já tô sentindo que a gente vai ter problema de discordância aqui. Então, vambora. Vamos para o sétimo lugar. Tá. Assim, não posso dizer, não posso mentir aqui, eu nunca minto, que eu assisti. Mas, assistir também não quer dizer que eu não gostei. Por quê? Porque a propaganda é um outro negócio. Se da propaganda você não gosta, e da, como é que eu vou dizer, do marketing do pessoal falando sobre isso, já não te interessa, é claro que você odeia. Tá bom, entendeu? O que é Glee? Glee. O que você tem a dizer sobre Glee? Não, Glee, beleza. Glee não é. Então estamos concordando aqui agora. Não é das minhas favoritas da vida, eu assisti tudo, eu amo a primeira temporada. Acho que a primeira temporada é muito boa, para quem gosta de música, para quem gosta de musical, ela realmente se desenvolve muito bem. Mas, de acordo com produções de Ryan Murphy, ela dá uma degringolada com o tempo. Ah, mas para mim o Ryan Murphy entrou no minuto zero, assim, ó. Mas assim, ela tem uma importância para a sua época, ela é muito artística, ela tem um elenco muito bom, ela tem uma história trágica hoje em dia, a galera do elenco também. Depois do pesquisso, a história de Glee é um pouco trágica nos bastidores. Morreu um monte de gente. Pois é, é isso. É um trem meio... A série amaldiçoada assim, não pode ser boa. É complicado. Ali a Michelle, que é a grande protagonista de Glee, inclusive, tem até uma fanfic aí dizendo que ela não sabe ler, tem umas piadas assim, porque sempre que ela pega alguma coisa para ler em público, ela se confunde, ela passa para alguém do lado dela, é uma piada, é uma zoeira que rola, mas ela se leva na boca. Mas eu não acho que Glee parece muito, como é que chama aquela série da Disney? Ah, you need to get... Raiz com isso. Parece total um Raiz com isso. Pode ser uma boa... Porque não é dos mesmos... Tipo assim, eu sei que não tem um dos mesmos produtores, mas é uma leva de séries de musical ali, que foi um saco, você não acha não? Pode... Eu acredito que influenciou, sim. É, influenciou. Eu não sei por que você não gosta de... Por que, Bárbara? Fala, Bárbara. Um, porque você não gosta de musicais, e outro, porque você odeia versões. É verdade, porque o Glee disse que teve muitas versões. A maioria é versão. Tipo assim, eu fiquei sabendo que eles contrataram um monte... Contrataram, falaram assim, gente, a gente pode gravar sua música? Aí eles, nossa, claro, vai passar no Glee e tal. É isso. E eles foram, tipo, milhões de músicas no top hit, não sei o quê. E teve um pessoal do rock que falou assim, não, eu não quero liberar, não. O cara do Guns N' Roses não quis liberar, o Dave Groh não quis liberar o negócio, porque também, né? Mas não se discute com o Dave Groh, né? Vamos aceitar o que ele fala. Então, pois é. O Deus do rock. Temos um ponto aqui. Pelo amor de Deus. Acho que Glee pode estar no top 7. Ok, justo. Gente, passando pra deixar um recado aqui de última hora, plantão do Nerd Show. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nós somos indicados ao prêmio mais importante da internet brasileira, que é o prêmio IBESH. Você lembra daquele do discador, que a gente tinha um prêmio lá? Pois é, é esse aí mesmo. A votação é muito longa e são várias etapas, mas a gente precisa entrar primeiro no top 20. Nós estamos no primeiro degrauzinho assim. E eu sei que vocês pãozinho de queijo não vão deixar a gente ficar de fora dessa, se tem a primeira indicação que a gente recebe, vamos onde der pra chegar, né? Com ajuda! Então está inaugurado o multirão Prêmio IBESH Nerd Show 2023. A regra é clara, dá pra votar no Nerd Show todos os dias e votar em três pessoas pra descer do ranking. Então a gente vai lá, vota no dia de cima, que nem eles estão fazendo com a gente. Claro, pra gente ter passado muito tempo, mas eles estão fazendo essa sacanagem com a gente. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Então se você puder me ajudar, vota no Nerd Show. Lembrou todo dia assim, hoje acordei, hora de tomar café? E votar no Nerd Show, no Prêmio IBESH. Porque se a gente conseguir passar de fase, a gente vai avançando e vai ser muito divertido, né? Pãozinho de queijo lá no meio dos grandão, assim que é bom. Pão, 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 pão de queijo. Posso contar com sua ajuda? Ah, então, que bom. Fico feliz, porque senão em você, realmente esse trem não vai pra frente. Combinado? Muito obrigado. E agora continuo, Vi. Para o meu top 6, também é aquele truco no escuro, assim, ó. Odiei, não vi. Corte rápido. É tramontina. Mas odiei. Nem vi, eu já odei. Nem mais história. Vi a sinopse, não gostei. Por isso que eu posso fazer, eu odiava esse tipo de série, entendeu? Então eu falei assim, ah, eu não vou nem assistir, porque... É Gossip Girl. Ah, tá. Beleza, eu já gostei. Esse a beleza foi um pouco de... Ah, tá, eu concordo um pouco. Não, não, eu concordo um pouco, mas tem um padrão com a série Steam, que hoje tem problema com a série Steam. Eu tenho problema com a série Steam, é verdade. Não, Gossip Girl, quando começou também, no começo era interessante, ela tinha um bom elenco, ela tinha uma boa história, mas é um negócio que vai se arrastando, os caras vão pegando a laranja e tentando não só tirar suco de laranja, os caras tiram a guaraná. Não parece um pouco o Super... Tipo assim, eu adoro o Supernatural, não me entenda mal, por favor. Eu adoro o Supernatural, mas tipo assim, olha que eles chegaram em determinada, tipo, nona temporada, você não acha que podia ter acabado já? Sim, não. Porque é tipo assim, ah, beleza, matamos o Lucifer, e quem mais você pretende executar assim, só pra saber? Isso aí é inegável, o Supernatural se estendeu bastante assim. Tipo, não tinha mais que inventar, né? E Gossip Girl, inclusive, teve um reboot recentemente que falhou, né? Foi cancelado na segunda temporada, que era horroroso, eu prefiro muito mais original que o reboot. Mas eu também, eu também tenho um senso de nostalgia com o Gossip Girl original, a narraçãozinha da Kristen Bell, eu amo a Kristen Bell, desde Vilônica Mars, então tem aquele negócio, hoje o Ben Begley faz muito sucesso com o Yu, quer spoiler, quer saber quem é Gossip Girl? Pode, podemos falar. Pode falar? Pode. Era o personagem do Ben Begley, era ele, era o menino, tinha a vozinha lá da Kristen Bell pra dar balão na gente, no final. A galera que não assistiu ficou brava com o spoiler agora. Ah, mas não tem problema não. Que audácia! Eu só, agora você me lembrou uma coisa boa, eu também não gostava de Verônica Mars, mas isso eu assisti pra saber que eu não gostava. Eu amava a Verônica Mars. Era um saco aquele negócio. Que isso? Até o final do vídeo, vocês vão perceber que eu tenho um problema com o SBT, mas vamos continuar pro nosso quinto lugar. Agora o meu quinto lugar, pra mim ele é uma variação de uma variação que todo mundo fala e não gosta. Por exemplo, você já, uma novela, talvez você já tenha visto algumas coisas sobre. Mutantes, Caminhos do Coração. Sim, sim. Você não acha que Mutantes, Caminhos do Coração foi uma tentativa de fazer o Heroes? Foi. Com certeza foi. E o Heroes também não... Mas quanto você viu de Heroes? Um dos dois episódios. Chatão, né? O problema é esse. Eu não vou ver. Se eu não gostei do negócio, eu não vou ver a tela pra falar aqui. Eu sou a favor. Eu acho que você não tem que dar síndrome de Estocolmo com nada. Mas eu vi todos o Harry Potter. Eu não gosto, mas eu vi todos. Mas eu falo com propriedade. É, tá bom. Acho que Heroes tem uma ótima primeira temporada. A primeira temporada inteira de Heroes é muito boa, mas novamente... É porque a ideia é boa. É, mas a ideia é boa, mas assim, são super-heróis também, né? Coisa que qualquer quadrinho já fez. Mas era muito bom. Era uma história muito boa, eram bons personagens. Mas é isso. Passou da primeira temporada, o negócio caiu muito. Eles até retornaram depois com uma outra que foi a coisa mais horrorosa do mundo. Mas eu acho a primeira temporada de Heroes muito boa. O negócio de save the cheerleader, save the world, e atá! Sabe? Tudo. Era um negócio que me marcava. Mas eu tô vendo assim, eu não vi em momento nenhum você discordando do meu top até agora. Não. Até agora eu tô achando justo. Então, tá vendo? Tô achando justo. Então, não tô tão errado assim. Eu sei se deve estar se degladiando aí nos comentários, mas vocês me falam o que você tá achando. É porque você citou boas séries, mas é que com o tempo elas se desgastaram muito. É, então, pois é. E Heroes se desgastou rápido. Depois da primeira temporada que foi pro saco. Então, é um problema. Sim. Quarto lugar, nós vamos falar agora de uma série que eu não gostava da comunicação em que ela era feita. E vamos entrar na seara do SBT nesse momento. Tá bom. Porque é o seguinte, ó. A série se chama Caio. E o Caio era basicamente você assim, Caio, mas eu não lembro dessa série. Era um menino que não tinha umbigo. E toda foto de promoção dessa série tinha um menino levantando a camisa e mostrando que ele não tinha umbigo. E dá angústia de ver uma pessoa reta. Dá uma angústia. Dá uma angústia. Porque você lembra a propaganda que teve um tempo atrás das Havaianas? Sim. Que apareceu uma pessoa sem umbigo e uma das mulheres lá e retocaram tanta mulher que o umbigo sumiu? Sim. Foi mais ou menos o que aconteceu com essa série. Só que toda a comunicação visual venha ver o menino sem umbigo. Olha, o menino está sem umbigo. Venha ver a série. E é um saco a série. Não, a série... Essa eu não gosto, de verdade. E ela é muito interessante porque o mistério de Caio XY é sobre por que ele não tinha umbigo. Então, grande bosta. É isso a parada. Ele aparece em memória como se fosse um bebê gigantão que está aprendendo a conviver. Eles tentam criar o lance das habilidades sociais dele. Por que ele não tem memória. Mas a grande pergunta é por que o diabo do menino não tem umbigo? Era o mistério da série. Que bosta de série. E você sabe que tem muito fã que é revoltado até hoje porque a série não teve um final. Ela veio de um canal americano chamado ABC Family que hoje não existe mais. E o ABC Family ele veio numa safra onde ele ia cancelando a série e ela não vai ter final, gente. É isso aí. E a série teve bastante fã. Pois é. Mas agora a pergunta que não quer calar. Teve o motivo dele não ter umbigo? Eu nem me lembro. Pois é, entendeu? Não teve final. Não teve final. E não teve final. Não fala o único motivo da série e não teve um negócio tão horrível. Sacanagem. Para mim, em quarto lugar, uma bosta. Justíssimo. Esse aqui não tem o que falar. Agora vamos falar de uma seara. Essa aqui eu falo com ganho de causa porque eu já assisti... Essa eu assisti muito. Muito. Tem propriedade. Propriedade. Porque a minha mãe é viciada nesse tipo de série e eu quero colocar duas no mesmo saco porque no nosso top 7 a gente rouba algumas vezes aqui. Justo. Que é CSI e Criminal Minds. Olha... Porque, olha só. Vamos aos pontos aqui. O problema é que... Sabe uma coisa que me irrita nas séries de investigação e tal? Primeiro, sempre tem aquela cena de todo mundo... Eu vou só investigar um negócio aqui e ele fala com alguém e ele precisa de alguma informação e ele fala no ponto que a pessoa... Espera aí, eu já estou olhando. Aí ele finge que tá... Ah, não. Ele está no fazer o quê? Aí começa a dar aquele zoom sobre zoom, sobre zoom nas telas e fazer o negócio. Não existe. Aqui não dá pra fazer. Eu não quero que seja, claro, fidedigno o negócio, tem que ser real e tal. Mas é uma série policial com investigação e é aquele tipo de série que a gente sai achando que é perito criminal. Não, o quê? O meu negócio sumiu? Ah, não, mas eu tenho um colorante aqui que a gente usa pra descobrir onde está a chave e não sei o quê. Então, pra mim, assim, os episódios são uma bagunça, é mentiroso, eu odeio. Mas você odeia a franquia CSI, todos os CSIs, ou o CSI original Las Vegas, original? Não, eu não gosto do formato em si. Então, assim, CSI e Criminal Minds que pra mim é igual CSI, eu acho que é a mesma coisa. Eu gostava, por exemplo, de Bones. Eu gostava de Bones. Tá. Eu gostava de Bones também, mas eu era muito fã de David Boreanaz por causa de Angel. É, exatamente. Eu comecei a reposar do Angel, sim. Mas é que assim, o CSI, quando ele lançou, ele me instigava muito, porque realmente toda essa mentirada de você pegar DNA e fazer zoom do zoom do zoom, eu achava muito legal. Eu falava, caraca, isso é... Porque você, na época, isso é possível? É, não, pois é. Que laboratório absurdo isso que Las Vegas tem que eu nunca fiquei sabendo. Aí teve o CSI Miami, Nova York, New Orleans, virou uma franquia muito popular. E esse lance também de você ter o... A cena do crime da semana é um formato que ele funciona muito bem, porque você não precisa que a audiência esteja lá sempre. Você pega os paraquidistas. Sim, com certeza. Não tem a trama, não tem o lore, não tem a mitologia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, por exemplo, sabe uma série muito boa que segue meio esse formato? Monk. Ah, sim. Mas Monk é outro departamento ali. Aí tem uma cronologia e mesmo assim, você pode ver picado, mas você pode ver cronologicamente. É um cara que tem toque, mas é engraçado e tal. Eu acho que o CSI se leva a sério demais e é meio tosco, sabe? É meio Power Rangers no final da ação. O Miami era o mais tosco, porque ele sempre tirava óculos, aí entrava musiquinha, sabe? Eu não aguento ter essas falas de ação, esses negócios, é muito chato. Eu confesso que eu assisti por muitos anos, mas quando cansa, também você nunca mais quer ver nada. O Criminal Minds é mais sobre investigação de pessoas. Sim. Pessoas, os unsubs, os serial killers, os criminosos. O CSI é sobre meio que o quebra-cabeça de uma cena do crime. Sim. Mas é isso. É um formatinho parecido. Sim, mas parece o Wesker do Resident Evil tirando o oclinho ou qualquer coisa assim. É bem toscão. Tem a coisa brega mesmo. Não tem falar. E é o terceiro lugar. É terceiro lugar ou quatro? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Agora, vamos para o nosso top 2 aqui, que essa aqui, gente, ele é ruim porque ela traz duas memórias. Um, porque ela é ruim e segundo, porque ela estragava a minha hora do almoço. Ok. Porque o SBT, ele tinha lá na hora do Sessão, premiada com o Celso Portuoli, aparecia lá, ele dava prêmios pro pessoal. E a minha avó tava fazendo almoço, o almoço tava ficando pronto ali. Aí no final das contas começava a passar The O.C. Um estranho no paraíso. Você não vai falar mal de The O.C. Não, não é possível. Você não gostava de The O.C.? Era chato demais. Era uma série de menino de primeiro mundo, de problema de menino de primeiro mundo. Isso sim. É horrível isso. Era muito enjoado. Mas eu acho que o que me fez me apaixonar por The O.C. era muito a trilha sonora. California... Não, não. A música da abertura era uma, mas as músicas que tocavam durante os episódios é onde comecei a me... Cara, foi a série que eu descobri The Killers, por exemplo. Tem uma temporada que o The Killers toca lá no Bateshop, que é meio que o barzinho lá. Cara, eu era maravilhado com a trilha sonora do O.C. Mas ao mesmo tempo, eu me apeguei aos draminhas dos Playboy. Não, então, tipo... Ai, o cabo do meu iPhone, sabe? Era muito... Que bosta de estirar. Enredo de sério. Porque até o Ryan, que é pra ser um menino humilde, que veio da perifa, e vai morar lá no Orange County com os milionários, ele começa a ter uns draminhas de Playboy também. Tipo, até a periferia dos... A periferia dos Estados Unidos, os caras estão comendo com a viagem. Não, não. O Ryan vem da Humilda. Ah, eu acho muito leite com pera essa humildade do... Do The O.C. O irmão dos Estados Unidos. roubava carro, ele era... Ah, não sei não. Bicho brilho. Mas The O.C. pra mim era enjoado estar no meu top 2. Ah, eu amava muito. Mas vamos pro nosso top 1 aqui agora. E vamos fazer só uma menção honrosa, porque o meu top sempre tem uma menção honrosa, porque é uma coisa que eu esqueci no meio do caminho, né? Na verdade, é só por causa disso. Mas assim, não vão me entender mal. Não é que eu não goste da série, mas é porque no meio do caminho eu tinha muito medo de ver a série, então eu tive uma experiência ruim de sentimentos por causa dessa série. Mas a série é muito boa, que é o Arquivo X. Ah, pelo amor de Deus. Não, não. Aí não, não, não. Não dá pra falar mal de Arquivo X, pelo amor de Deus, gente. Não, não. Não me entenda mal. É isso. É porque é o seguinte, o Arquivo X, lembrando, eu gosto, eu acho muito da hora. O problema é que eu não conseguia assistir, eu morria de medo. Ah, tá. Era muito pesado. Era pesado demais. Isso é verdade. Eu não conseguia assistir. E tipo assim, eu era doido pra assistir, mas eu morria de medo. Então eu, isso me criou pesadelos que eu não conseguia, por exemplo, me causou um trauma. Arquivo X me traumatizou. Arquivo X é uma série do coração também, ela é muito memorável, mas que desgraça de dono da série, do Criador do Criador, você é que não consegue terminar a série. Porque ela voltou também com uma temporada. É, teve agora a décima primeira temporada depois de mil anos. É ruim demais aquilo, cara. Eu adoro o elenco, eu adoro toda essa história. Eu acho que ela meio que natural de contos alienígenas. Mas, mano, vamos encerrar isso aí, gente. Dá tempo, as pessoas estão vivas, sabe? Traz a turma de volta, dá um fim pra série. É tipo um episódio, tipo um caverninho do dragão, sabe? Faz um filme, resolve isso. Um negócio e acabou. Mas, cara, era um negócio revolucionário em termos de narrativa, em termos de medo, em termos de você criar o lance do monstro da semana. Buffy fazia isso muito bem. Fazia, é legal. É verdade. E não era uma série tão amedrontadora, Buffy, porque ela tinha um negócio mais tinto. É, mas o Arquivo X caiu da bunda. Tinha umas cenas muito no escuro. Nossa, não, não. Era muito escuro. Vai pular o satanás aqui, eu tô sabendo. Não é. Vai dar medo. Tem vários problemas psicológicos até hoje. Mas o primeiríssimo lugar mesmo... Ah, esse é o primeiro... Esse aqui é só um... Só que eu esqueci de falar. Mas o primeiro lugar mesmo é a série que eu mais odeio na face da Terra. Porque, pra mim, e é de super-herói, não acontecia nada, é uma série arrastada pra caramba. Era bem na hora do almoço, que é Smallville. Somebody save me! Pelo amor de nada. Era chato. Somebody save me nesse canal. Nossa, é chato demais. Quero de força. Cara, o que eu amava, Smallville. Era chato demais. Essa foi uma das minhas séries favoritas da vida também. Ela se estendeu, ela foi longa. Teve 10 temporadas. Umas 4 foram ruins. Você tá fazendo... Pois é, você só me pegava isso. Você tá alimentado aqui. É maravilhoso. Você tem o Tom Welly, que tinha 74 anos, fazia um adolescente no High School. A Malhação já fez isso muito antes. Com o Mocotó, em 96. Mas você sabe uma coisa que me impressionava muito em Smallville? Eram os efeitos visuais da época. Não, isso era bom. Eu acho que... Cara, não acredito que eu vendo isso numa série de TV. Isso era bom, mas ele não transformava em Superman. Porque é a série do Smallville, tem o Lex Luthor, fica 15 horas lá, o Lex Luthor aparecendo. Não voava, não fazia nada. Pra que tem os efeitos especiais se não usava? Não, não voava direto. Tinha corridinha, tinha os lasers, tinha o... A Lana era um saco. A Lana era um saco. A gente sabia que ele ia terminar com a Lois Lane. Sabe, ele tava só enganando ela. Era uma coisa horrível. Tá vendo? Eu vou concordar com você que Smallville era chata. Não era chata. Era chata demais. Superman é uma coisa assim. Superman fica reclamando que o cabo do iPhone deixou. Exatamente. É um saco, Smallville. Você sabe que no primeiro episódio, eu tenho na minha memória isso, no primeiro episódio da segunda temporada, eu estava, eu fiz um intercâmbio e estava morando nos Estados Unidos. E eu estava assistindo em tempo real, né? Eu acho que passava no canal UPN, não é nem na Warner, né? E aqui é com o Céu Esportivo. É. E eu lembro, cara, o primeiro episódio da segunda temporada, a primeira temporada termina, chega lá o furacão, o tufão, e a nave está indo em direção ao furacão. E eu lembro o narrador falando, and now, all new Smallville. Aí começa com a nave vindo em direção ao furacão e está a Lana lá e o Clark vem salvar. Cara, aquilo me arrepiava. Eu falava, nossa, eu estou vendo a melhor coisa da minha vida. Que incrível. Eu amava aquilo. Eu amava muito isso. É, mas aí depois, né? Aí não acontecia mais nada, Alex Lutz, 20 mil temporadas, ele não voava, eu estava esperando, no primeiro episódio, ele já saia voando, fazendo alguma coisa, fazendo algum negócio. E aí, Bárbara? Eu acho que Smallville foi uma série que é de super-herói, mas mais palpável. Mais palatável, mais realista. Eu quero um povo quebrando ônibus no meio. Eu não quero saber de palatável. Já vazia eu pegar um ônibus ali, entendeu? E você sabe que o Michael Rosenbaum, que fez o Lex Luthor, e o Tom Welling, que fez o Clark, eles têm um podcast juntos que eles comentam todos os episódios no meu vivo. Nossa! E faz mó sucesso. O Michael Rosenbaum tem um podcast na casa dele, lá no porãozinho dele, que ele recebe a galera do Supernatural. Esse monte de ator lá, é mó legal esse papo dele. Esse é um podcast bacana de acompanhar. Você acredita nisso? Pois é, está bem, não tem apoio aqui, ninguém está acreditando. E tentaram trazer o Michael Rosenbaum também para quando rolou no Arrowverse, que até o Tom Welling participou, teve um negócio do multiverso lá, eles tentaram trazer, mas o cara não quer mais saber de Lex Luthor, ele não quer mais rapar a cabeça, ele falou, não quiseram pagar o que eu queria, não voltei para esse universo. Se nem o cara está querendo vir, não sou eu, não vai ser o meu top 1 que vai estar errado. Seu top 1 é Smallville, que triste, eu amava tanto também. Mas a gente tem uma continuação desse vídeo aqui, apesar de vocês estarem me matando aqui, a gente vai falar sobre as séries nostálgicas do Michel. Ah, é verdade. E eu fui lá dar pitaca, eu não conheço todas as séries do mundo, mas eu tenho algumas aqui, vocês viram, a minha opinião é um pouco parcial mesmo. Polêmica e parcial. Então vamos lá no canal Série Maníacos para a gente ver o vídeo que eu participei lá. Está bem legal. Está bem da hora. Bom, então é isso, Michel. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado, Renato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei. Desculpa qualquer coisa, seus órgãos internos estão no lugar ainda. Tudo certo. Não, tudo certo. Tudo certo. Tudo bem. Fora o Smallville, então é que a gente foi bem, né? E chama o pessoal para o seu canal, rapaz. Vamos lá, Série Maníacos, tem o link aqui na descrição, eu acredito, não sei como é que você vai. Vai, vou pôr na descrição, acredito em mim. Vai lá, para quem gosta de... Tem muita entrevista, tem muita dica, eu tenho um bloco lá no canal que eu recomendo uma boa série de todas as plataformas de streaming, pelo menos uma vez por mês eu tenho isso. Nossa, então estou precisando assistir umas aí de algumas plataformas que eu não acho nem a palavra. Não, não se preocupe, não precisa mais zapiar nunca mais. Assiste lá as preciosidades dos streamings que vai resolver a sua vida. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio aqui, se vocês tenham sobrevivido também, né? E se tiver alguma série aí que você falou, que você acha que faltou aqui no meu top 1, ou se você quiser fazer a sua lista aí, põe nos comentários do vídeo que eu acho que vai ser bem legal trocar essas figurinhas aí, apesar de eu estar certo, vocês estarem errados, tá? Então é isso, resolvido. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, mas toda semana, de segunda a sexta, eu volto aqui com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, põe pra Deus. Tchau.